Não sei, eu iria pro Slash. Eu também. Tô ótimo? Me isolou finalmente a abertura famigerada do Slash Featuring Miles Kennedy and the Conspirators Que nome imenso de se dizer Põe na tela aí, eu quero ir vai gente Põe aí o Miles Kennedy falando da gente O processo pro Slash foi bem diferente do Black Label A gente foi chamado a enviar material Nos perguntaram, vocês gostariam de abrir o show do Slash? Imagina, né? Aí a gente mandou o nosso material A gente ficou sabendo que tinha outras bandas E parece que o Slash ou a equipe dele Ou sei lá quem, mas enfim Alguém da gringa ia escolher a banda de abertura A gente mandou o material em novembro E aí demorou um monte e a gente não teve nenhuma resposta E a gente já meio que tinha até esquecido, né? Porque a gente tinha que terminar o álbum também Até porque a gente tava ocupado fazendo o disco E aí... Eu estava gravando os vocais ainda naquela época Então eu não... Eu realmente assim, não podia me importar muito com isso Vocês tinham esquecido Vocês tinham esquecido Porque eu ainda gostaria muito de receber essa resposta Cara, eu tinha esquecido E aí... Não sei, cara Eu supus que ela não viria Eu pensei... Ah... Vocês não viram até agora no final Uma sexta de manhã eu acho que eu acordei a mensagem do Marcel falando Marcel na verdade mandou só um print da confirmação que deram pra ele Eu até acreditava nisso também Marcel Porque... Isso é importante dizer assim Ah... É aquele negócio Nothing happens overnight Sabe? A gente tentou abrir diversos shows internacionais ao longo da nossa vida A gente mandou material pra muitos eventos E vai continuar mandando Ah... É muito natural que tu não seja escolhido Frente a tantas bandas boas que existem em Porto Alegre Então a gente já meio que também, né? Esperava a resposta mas... Não com aquela... Aquela... Que ia ser escolhido Nem cogitava mais isso, de certa forma Até porque não é tão incomum Eu esqueci Não receber uma resposta Não é tão incomum Não, não A resposta é muito comum Mas eu esqueci, cara São muitas bandas que tentam fazer esse tipo de evento, né? E muitas vezes O pessoal simplesmente não tem tempo de responder todo mundo E acaba respondendo só pra quem de fato vai fazer, né? Eu não sei se o pessoal que mandou material que não a gente recebeu uma resposta dizendo que Não, eles não iam fazer o jogo Eu não sei Cara, eu sei que... Tu é uma dessas bandas Nos diz Eu quero saber Eu tinha esquecido e o Marcel me mandou um print da conversa, assim Tipo, ah... Alguém dali despedindo o contato do Rebel Machine porque vão ser eles Cara, eu pulei da cama, assim, numa sexta de manhã Fiquei apavorado, assim, meu Deus, cara Faltam três meses pro show Por que que essa notícia não veio que nem é do Black Label Que eu não tinha nem tempo de ficar nervoso? Ah, foi muito massa Pra mim teve um valor bem especial, assim, abrir o show do Slash Porque eu comecei a ouvir rock por causa do Guns N' Roses Então, pá, saber que eu ia pisar no mesmo palco, que o cara ia subir logo depois E... Tocar guitarra da mesma forma que moldou o meu caráter musical É... Tem uma carga de romantismo nesse tipo de visão? Não tem, mas eu penso dessa forma E... Isso foi especial demais pra mim É, na verdade eu não comecei a tocar rock e ouvir rock por causa do Guns N' Roses Foi por causa da minha irmã, a Paula, que ouvia Guns N' Roses Na verdade, de repente, foi por causa do Chuck Berry que meio que começou Inventou o rock Cara, eu tenho uma história, assim, mais... Mais forte com o que o Slash faz hoje, cara Por incrível que pareça, com essa banda Com a história dele A partir ali de quando ele lançou o Slash & Friends e tal Começou a fazer tour com essa banda de agora Primeira vez que eles vieram pro Brasil eu fui assistir em Curitiba Porque eu tinha ouvido o álbum e achado muito bom E não ia ter em Porto Alegre Depois eu fui nos outros dois em Porto Alegre Então, cara, tipo... Parece que é uma coisa que eu venho acompanhando há tanto tempo, assim Que... Tá, agora tu vai fazer parte disso Ainda que... Minimamente, mas tu vai estar junto ali Cara, é muito legal É, eu fiquei com dois sentimentos muito fortes, assim, naquele dia Desde aquele dia E que foram recorrentes, assim O primeiro deles foi Eu vou pisar num palco onde eu vi tantos shows incríveis Também Como jornalista musical Porque eu fui lá cobrir muita coisa Eu fui lá e eu vi... Cara, eu vi o Alice Cooper naquele palco Eu vi o Fate No More naquele palco Eu vi os top e eu poderia ficar aqui elencando diversos artistas que fizeram shows incríveis lá O Alice in Chains, sabe? E pensar que a gente ia ter a oportunidade de durante um curto espaço de tempo mostrar as nossas músicas no mesmo palco Isso pra mim teve um impacto emocional tremendo Curto espaço de tempo mesmo, né? Porque lá em cima parece que passa assim, ó É, é verdade Tava muito divertido, acabou E segundo, o fato de finalmente acontecer A gente lançou o nosso primeiro disco em 2016 Desde então foram diversas tentativas de abrir shows Sejam nacionais ou internacionais E quando isso finalmente vem Seja com o Black Label, seja com o Slash Ou seja com qualquer outro artista Tu te sente reconhecido por isso E é uma espécie de coroação de um trabalho sério que vem sendo desenvolvido Então... Não existe palavras pra explicar a felicidade do disco É, é muito gratificante, né? E só pra deixar claro pra quem tá assistindo o vídeo também, né? O Marcel fala isso porque a confirmação do show do Slash Veio antes da confirmação do show do Black Label Apesar do show do Black Label ter sido dois meses antes Exatamente Porque o pessoal que organizou o show do Slash Nos deu uma resposta com bastante antecedência Apesar de a gente ter enviado material muito antes Eles também nos deram uma resposta muito antes da data do show Uns três meses, dois meses Três meses antes do show Ao pé que o Black Label, na verdade, foi meio que de surpresa Então... Foi bem em cima da hora Vocês querem abrir? Queremos! E marca ensaio e vai ensaiar e fazer o show Porém, como nada pode ser fácil na vida A gente teve surpresas também no Slash Né, Marcel? É, a gente teve surpresas no Slash aí Eu... Esse é um assunto que normalmente eu não... Não toco muito nesse assunto por aí Por conta do preconceito Que existe em cima Eu acho que isso deveria ligar o foda-se contra esse assunto Eu... Se eu fosse o Marcel... Porque é muito fácil falar dos outros, né? Se fosse eu no teu lugar Eu acho que isso aí... Meu... Ele tem mais três anos de vida só E vocês tem que comprar tudo o que vocês puderem do Rebel Machine Para ajudar o tratamento dele a ser a mais feliz possível Nosso tratamento, é verdade Nem todo mundo que me conhece sabe Nem todo mundo que conhece a banda sabe Mas eu tomo de maneira permanente Medicação anticonvulsiva Para que eu mantenha o meu tratamento em ordem Não tenha convulsões Leve uma vida normal Minha única restrição é que eu não posso consumir bebida alcoólica Fora isso, eu levo uma vida normal Tudo controlado? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos abrir o show do Slash? Que maravilha! Xantós vem de São Paulo Fazemos o primeiro ensaio Sábado O ensaio corre bem Algum atrito ali com relação a algumas decisões Mas nada fora do comum Beleza Eis que domingo Vamos ensaiar Eis que domingo temos o ensaio Às 17 horas E eu não apareço Deixa eu contar essa parte Tu não sabe o que aconteceu Eis que domingo estamos indo para o ensaio Eu chego no estúdio Tá lá já o Murilo Aí chega o Xantós E eu brinco com os guris Vocês querem ver que o Marcel vai se atrasar? E de fato ele se atrasou A gente começou o ensaio Às 5 horas Como estava combinado E resolveu Afinal de contas ninguém se importa com o Batista Afinal de contas quem está atrasado Chega depois E nós começamos o ensaio Tocamos uma música E a gente começou a ficar meio preocupado Tipo, nossa que estranho o Marcel não ter aparecido ainda Mas tudo bem Ainda dentro de um período normal De 5 minutos 10 minutos Uma margem aceitável Exato E deu 5h20 E eu olhei para o Murilo e falei Cara, tem algo errado Porque o Marcel já deveria estar aqui E se ele fosse se atrasar por qualquer motivo Ele avisaria Mesmo que em cima da hora Porque é o que ele normalmente faz Ele normalmente se atrasa Mas ele avisaria Sempre Sempre Não, mas foi um atraso grande Assim Eu estava uns 40 minutos atrasado E não atendia Não respondia o WhatsApp E o Marcel Quem conhece Sabe que ele está direto aqui Eu falei Tem algo muito estranho Até porque se ele tivesse vindo de Uber Ele ia ter usado o celular para chamar Ele ia ver uma mensagem nossa Ali eu tive certeza Que tinha algo bem errado E aí eu fui na casa dele Deixei os guris no estúdio E fui para lá Aí cheguei lá Foi difícil de entrar também Porque não tinha chave do portão Aí tive que interfonar para o vizinho Quando finalmente consegui chegar lá O Marcel atendeu a porta para mim Só que ele estava Tipo Ele estava voltando ainda do processo E eu percebi que deu algo muito errado Porque ele me respondia em monossílabas E o baixo e os óculos estavam no chão E tem um detalhe Eu não lembro disso Não, não lembra de nada E aí eu Bom, avisei o Chantosa e o Marcelo Para ir para lá me ajudar Nesse meio tempo ele convulsionou de novo Quem já assistiu sabe que não é nada divertido É meio filme de terror Gostaria de lembrar de um detalhe Dois dias para o show do Slash É E aí Depois que eles já estavam lá A Natalia, namorada do Marcelo já estava lá também Aconteceu mais uma vez Depois foi um trabalho A gente conseguiu tirar o Marcelo do prédio Porque não tem elevador A gente tirou ele pelas escadas Colocou ele em uma ambulância Na ambulância aconteceu de novo Eu peso 100kg É, não foi fácil E Bom A gente fez o que tem que fazer sempre Que é levar para o hospital Fazer exames Ver se está tudo bem Mas De um modo geral o que acontece É que Num dia ele tem as crises Que também não são tão frequentes Já chegou a ficar mais de 10 anos inteira Não, assim ó É, do jeito que o Murilo colocou Parece assim Ah, que acontece de um modo geral Não, não acontece de um modo geral Foram 5 episódios ao longo da minha vida Com 11 anos 16 21 23 E agora Não, mas o que eu ia dizer Que acontece de um modo geral É que no dia seguinte Tu volta Dorme ali 12 horas E volta Raciocinando Perguntando o que aconteceu Como é que foi Sabe que teve uma convulsão e tal Não lembra de nada No dia anterior Então Ali foi Que eu comecei a acreditar assim Que Vai dar para o cara tocar Mas ao mesmo tempo Vem a preocupação né Claro Porque não é uma coisa pequena A gente vai fazer um show Para 4 ou 5 mil pessoas Em muito pouco tempo E a gente só tinha feito um insight Então foi bastante preocupante E nesse meio tempo A gente discutiu muito O que que nós vamos fazer E como a gente vai resolver a situação Aí a gente decidiu Que Se o Marcel tivesse liberação médica Ele iria fazer o show normalmente E seria tudo maravilha Se não A gente teria que ter um substituto E a gente falou com duas pessoas Que eu tenho que agradecer imensamente Que é o Thiago Schmidt E o Gustavo Tomanini Gustavo Tomanini Gustavo Tomanini Gustavo... Cara, o Gustavo Aprendeu as músicas Na corrida Eu ensaiei com ele Ele foi no ensaio Com banda No mesmo dia E tava pronto E ele mesmo torcendo assim Cara Eu não quero tocar Eu quero que o Marcel vá lá e toque Mas o que vocês precisarem de mim Eu tô disponível E aí mais um dia depois Veio a confirmação médica Que o Marcel poderia fazer o show Isso finalmente Às... Que horas? Nove da manhã De terça-feira Que foi o dia do show Pois é, no dia do show Foi quando eu fui liberado Pra fazer o show, né? Eu tenho que agradecer muito A equipe médica do Hospital Mãe de Deus Que... Deu toda a atenção pra esse caso Inclusive levou pra avaliação De uma junta médica Porque não é todo dia Que alguém vai fazer um show Pra 5 mil pessoas E resolve convulsionar Dois dias antes E não é todo dia Que alguém sai abaixo Dentro do hospital Ah, ô meu Isso é fantástico Segunda vez que eu vou pedir imagens Pode botar aí, por favor Pode botar, cara A galera insistiu pra ver isso O Marcel ensaiou Pediu o baixo E falou Cara, eu tô aqui no hospital Tô bem Não sei se vão me liberar Mas não tô fazendo nada Tô fazendo nada Dando meu baixo aqui Que eu vou tocar Vocês vão ver No momento que eu consegui me comunicar Uma das primeiras coisas Que eu falei foi Traz o meu baixo pra cá Porque eu preciso passar esse set Já que eu não vou ter como Ensaiar com os Luís E foi o que aconteceu Eu ensaiei lá dentro Não tinha amplificador Obviamente Mas vocês podem ver Nessa imagem bonita Que vocês estão vendo agora Aí eu fui avisado Pela equipe médica De que eu poderia ter prejuízo Na performance Em função dos medicamentos Que eu tava tomando Foram inseridos Mais dois medicamentos Pra aquele momento E... Sempre sob o meu aviso Ó Cara, tu tá ciente Que tu pode ter perda de performance? Sim Eu estou ciente Ah, então vai O Adão contou isso pra gente É Legal Eu tô sabendo agora Tá bom Se eu soubesse disso antes Logo estava Não, mas foi isso Mas eu como eu já tava com o baixo No hospital E tava tocando bem Tudo bem Não, deu tudo certo Vambora E deu tudo certo E... O Marcelo não lembra de nada Do dia antes do show É, eu não lembro Tem muita coisa que eu não lembro Ele não lembra de passar som Ele não lembra dos instantes Antes do show Ele não lembra do ensaio No hospital Um dos ensaios eu fui lá Eu toquei bateria Cantei junto com ele Passamos todos sete ali Só com certeza De que tava tudo certo Tudo nos tempos e tal Ele tocou Tocou bem Tocou tudo certo Ele não lembra Não lembra Mas essa é a história Do Marcelo com o show do Slash Um exemplo de superação Leve esse cara Como um exemplo De vocês O Marcelo é um cara que gosta muito De falar da atitude assim Do rock e tal O cara ressignificou o rock and roll O cara foi um dos negócios mais galos Velho que eu tinha que fazer O cara tava no hospital Uma coisa que ele não lembra também Ele tava lá tocando A enfermeira veio trocar um curativo Dei um soro Alguma coisa Ele falou assim Não, bota nesse braço aqui Porque daí eu coloco pendurado aqui Porque daí eu posso tocar baixo e tal E ele deu toda essa instrução pra ela E não lembra de nada Isso aconteceu de verdade E uma outra coisa interessante É que eu que sou um cara Que tenho o texto Como uma coisa Que me é tão cara Eu pude ter uma nova frase de efeito Que é que eu saí do hospital Direto pro palco Isso aconteceu mesmo Porque eu fui pro Pepsi E cheguei pra gente passar o som Então foi muito Foi muito imprevisível Te liga aí Nixix Fica ligadinho E foi isso Essa foi a história aí do Marcel com o show do Slash E depois nós fizemos um show Pro um público imenso Eu nunca tinha tocado pra tanta gente na minha vida Apesar de eu já ter feito bastante coisa legal com a minha vida musical Eu nunca toquei pra tanta gente na minha vida Eu também Foi uma experiência incrível Foi muito bom A gente tocou Fez um show muito bom As pessoas responderam de maneira inimaginável pra mim E eu queria agradecer muito todo mundo que foi no show E todo mundo que nos aplaudiu e participou do show Que foi de camiseta do Rebel Machine Várias pessoas foram Vestiram um uniforme mesmo assim Esperaram pra saudar porque nem a gente cara Muito legal ver os stories no Instagram no dia As pessoas se preparando praquilo Não tratando só como um show do Slash Tratando como um show que o Rebel Machine tá junto Vai participar sabendo que é importante pra nós Exato E isso foi muito legal Porque eu sinto que foi não só uma conquista da banda Mas uma conquista também das pessoas que seguem a banda Sim, claro E que se importam com a nossa trajetória Exato Cara, foi demais Foi uma das melhores noites das nossas vidas E como eu falei antes Passou muito rápido, cara Porque eu queria voltar lá e fazer o show de novo Porque passou muito rápido Começou a primeira música agora Quando eu olhei tava no meio do set Daqui a pouco acabou Daqui a pouco 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 É a Latinx Daqui a pouco Daqui a pouco O jeito Era em seguida Xe O jeito Era em seguida Daqui a pouco Tchau. Tchau. Tchau.